Música Está sendo apresentado aqui na Delegacia de Polícia Civil pela equipe no comando do Tenente Santos, o Aripurco. Segundo informações, é suspeito de prática de assalto aqui na cidade de Bacabau, Aripurco. Mais uma vez você é conduzido, dessa vez aí, qual o motivo? Ah, não. Em relação a essa questão que tentaram te matar aí, procede essa informação? É guerra, senhor. É guerra. Quem tá aqui pedindo tua cabeça aí? Qual o motivo aí que tua cabeça tá a prêmio aí? Ah, passa. Respeito daquele crime de homicídio lá, né? Mas não foi eu não, senhor. Não foi tu não que matou? Mas por que você chegou a mencionar teu nome? Hum? Por que falaram teu nome lá? Eu não, senhor. Conheci a vítima lá que foi executada? Conheci. Vocês andavam juntos? Andavam não, senhor. Quem matou o Diego lá? Ah, não sei não. Por que teu nome foi citado aí, Aripurco? Tem cara de te matar esse sinal de semana, não foi? Esse cara não bate de frente, não, senhor. Ah, falei mais de mil vezes. Esse cara tem pânico. Tem coragem de bater de frente contigo, não? Esses cara que querem te matar aqui, né? Hã? Esses cara que querem te matar? Matar nem sei, senhor. O cara que eu topo com o neguinho também, tá ligado? Não escapa, não. Tem coragem de matar? Todo mundo tem, senhor. Todo mundo tem, senhor. Em relação daquele assalto lá que você praticou no bairro da Vila Coelho Dias? Você correu? Safada pra aquele bicho que me cagoitou. Então é um safado. Te entregou mesmo. Apanhando peratiniga. Tem que apanhar, né? Não segurou o veneno, não foi Aripurco? Segura. Segura não, mas apanha lá. Apanha lá, apanha? Tá ligado, se é o certo, caiu lá pra dentro, tem que apanhar. Tem que ter segurado. Não, foi só eu, Aripurco, não praticou assalto, não é isso? Não sei. E aquela casa lá, Aripurco, de quem é ela? Hã? Aquela casa lá onde vocês foram deixar os objetos? Não, senhor, foi pra lá, não. Mas ele disse que tu foi deixar o celular lá, ele falou pro policial. Eu não fui, não. Esse bicho ali até é safado. Você que deu a ideia pra praticar o assalto, não foi ele, não? Hã? O que tu fez ideia pra praticar o assalto lá, mãe de polícia? Rapaz, e eu, rapaz, não chamo ninguém, não, senhor. Sabia lá que era a mãe de um policial? Tinha a minha moto, mas a minha moto caiu, senhor. Sabia lá que era a mãe de um policial que você assaltou? Ah, pra dar um que eu assaltar a mãe de polícia, pra Deus me livre. A gente te entregou lá, ó. Entregou, acaba de pé, hein. Dá pra ter mais parceria com ele, não, né? Não, cola mais não, comigo não. E aquela faca ali? É, cara que eu ando aqui, os caras só é falando que vai me pegar. Ah, sou eu, não vou andar de graça, não. Mas por que os caras tão querendo te matar aí? Hã? Por que eles tão querendo te matar? Não é só eu, não. Tu bota o terror lá na Vila Graciette, Vila da Paz? Eu nem ando a mais, eu não ando. Tá com medo de andar à noite? Não, não é medo, não. Eu sou medo, não. Uma vez foram te matar, não foi? Eu vou, mas... Não tem nem um tiro em ti, não, né? Os caras não sabem atirar. Sabe, né? E aí, tá arrependido de estar nessa vida, Aripô? Sei não, se eu tô no era, eu tô que tá, né? Tu acha que chega aos 18 anos, Aripô? Eu ia ter 80. Sei não, Deus que sabe. Nessa vida não dá pra chegar, não, né? Deus que manda. Deus que manda. Nossa vida é só emprestada, senhor, não. Como é que é? Nossa vida é só emprestada, né? Não, não é quem quiser levar. A tua vida tá emprestada, mas tua cabeça tá uma prêmia aí, né, Aripô? Ia, tá bom, meu irmão. Todo mundo pede tua cabeça aí. E o Aripá? Nada, senhor. Já aí, todo mundo quer a minha cabeça. Só que esses bichinhos lá querem bater de frente, mas não bate. Não, dá onde é que são esses bichinhos? Não, eu vou falar não. Só que o irmão dele tá lá dentro. Ficou com medo agora, Aripô? Hum? Ficou com medo agora de falar? Não, nada não, deixa de bom. Você topar aí com teu inimigo aí na madrugada? Quem vai te comer? Não sei o que tiver de graça, filho. Tem coragem de fazer? Hum? Tem coragem de fazer? Eu não, você tem que matar ninguém, não, né? Tá aqui. Mais uma vez ele está sendo apreendido. Dessa vez, a equipe da Força Tática apreendeu aqui com ele, ó. Essa arma branca. O boletim de ocorrência já está sendo confeccionado por parte do cabo José Dark. Vou conversar aqui agora com o Tenente Santos. Como a polícia conseguiu fazer a apreensão aí do Aripô? É, dando continuidade às operações determinadas pelo nosso comandante Coronel Eurico. A operação Poseidon em Cerco Total, fazendo rondas ali pelo Bar da Esperança. Ali mais precisamente na rua José Bonifácio. Onde encontramos o menor Maxwell, de Alcunha, Aripô. Quando ele avistou a nossa viatura, ele abandonou, tentou abandonar uma faca. No momento da abordagem, o mesmo foi cooperativo com a gente e resolvemos trazer o mesmo para a delegacia. O que ele chegou a alegar para essa guarnição, Tenente? No momento ele disse que não tinha jogado nada, negou tudo. Mas como se trata do Aripô, um indivíduo, infelizmente, menor de idade, anda aterrorizando a nossa cidade. Praticando furtos, roubos, acusado também de homicídio. Então, por conta de toda essa situação, portando uma arma branca, tipo faca, trouxemos o mesmo para a ADP, para as providências cabíveis. Sim.